Então, glória a Deus, aleluia, quem tá com um pouquinho de fogo ainda aqui hoje? Eu lembro quando te encontrei, tudo novo você fez Várias vezes eu caí e você me levantou Eu achava, está bem, mas me reino deu Isso, entrega tudo que você tem agora, vai, vai, vai Eu me reino, eu me reino, eu me reino Diga, toque em mim Quem te visitou, eu não me vejo Sem a presença, toque em mim de novo Quem te visitou, eu não me vejo Eu lembro quando te encontrei, tudo novo você fez E os abraços que senti me fizeram E várias vezes eu caí, Jesus, mas você me levantou Eu achava, está bem, mas nessa noite eu Eu Me reino, eu Vamos, 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 vamos Eu Eu Me reino a ti Então, toque em mim de novo E enche-me de novo nessa noite, Deus Eu 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 E toque em mim Jesus Então, eu Me reino, eu Toma, Jesus, tudo que sou e tenho eu Eu quero que você entregue tudo pra ele agora E as suas mãos aos céus, as mãos aos céus Mais uma vez, eu me rendo, diga, vai Eu me rendo Me rendo a Ti, eu me rendo, Deus, eu Eu me rendo a Ti Então toque em mim Deus, eu não me vejo Toca, toque em mim Jesus, eu não me vejo nunca mais Toca, toque em mim Porque Jesus, eu encontrei em você O maior tesouro do mundo Eu nunca mais aceitarei as bijuterias que me oferecem Você é o meu diamante valioso Incomparável, incomparável, glorioso, poderoso Deus E eu me rendo Não vivo mais Não vivo mais para a beleza, mas pra Cristo Eu Eu, Jesus, me toma, me toma, me toma Toque em mim, te roubou Meu Deus, eu não me vejo Sinto a fé Toque em mim, te roubou Jesus, eu não Sinto a presença Sinto a presença, nunca mais ouvirei Nada mais importa, só você, Jesus Se você ama Cristo, eu te dou esse tempo pra você dizer palavras de amor pra Ele nesse momento Se você o considera a pessoa mais importante que você tem dentro de você na sua vida Diga pra Ele o quanto você o ama, o deseja e o quer aqui Oh, meu querido Jesus Meu amado Jesus Eu amo cantar pra você Eu amo cantar sobre você Eu amo quando a igreja se junta por você, Deus É incrível o que acontece Deixa o fogo pegar de dentro pra fora De dentro pra fora, Deus E toque em mim de novo Ei, eu não me vejo Toca, toque em mim de novo Meu Deus Nunca mais Eu me reino Suas vozes Suas vozes, aqueles que vieram pra isso, vai Eu Então toca Tá aqui Já tem uma coisa Já tem uma coisa